Fim Maria rapaz Isso é o rei do farol Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha boss? Entra ou entra na nariz Arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha troca Coisa do suporte No bolso com várias notas Emoji babando Na minha foto logo cedo Fala baixe Olha pra mim G, D, C, D Maciçado, trajado Lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Fim Maria rapaz Alô carreto, demos saquear História essa aí que é sucesso rapaz Oh, 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 oh Insegue o rei do farol Tá gostoso? Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Eu teixo Quer vir pra minha boss? Eu quero Entra ou entra na nariz Arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha troca Coisa do suporte No bolso com várias notas Emoji babando Na minha foto logo cedo Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Maciçado, trajado Lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Maria Rapaz Alô Topos da Rochadeira Forfão Cedezo Tamo junto Isso é o rei do faroeste Tá gostoso, vai Maria Rapaz Lapada de média Essa de dia Vem assim, vem Não sou de falar Sou de fazer Tá contando vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate Esse papo de prazer Maluco Pira Até que o parque De rabo A batalha Desafia Tu vai levar colocada Vai, nós não me chupam E ela virando o olhinho E eu só Macetando Ela pedindo Bota, bota E eu Bota, bota E eu Botando Ela virando O olhinho E eu só macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando E ela virando o olhinho E eu só macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando, botando, botando Bó, 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 botando, botando, botando Vai! O verdadeiro poca médio sou eu Isso é o rei do faroeste Tá gostoso, vem assim, vem, vem assim, vem Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada E ela virando o olhinho E eu só macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando Ela virando o olhinho E eu só macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando E ela virando o olhinho E eu só macetando, ela pedindo, bota, bota E eu bó, 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 botando Botando, botando Bó, 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 botando Botando, botando, vai Toma, toma Alô, Cadu Martins Estourovo Luca DJ das Arábia Tamo junto, Cadu Martins, Luca DJ Filmaria, rapaz Isso é o meio do faroeste Tá gostoso? Diferente não Estranho Vem assim, vem E oi minha vida, tô aqui Nós acabou, não tem perdão Sou vagabundo, vacilão Quero voltar, cê quer ou não Responda logo, tem pouco tempo Se eu for pro morro, eu só lamento Seja fria e sincero GTCD Telepotência Eu me entreguei Desculpa bem Mas não me apegue Mais ninguém Desculpa, amor Pra voltar e eu me entregue Desculpa bem Mas não me apegue Mais ninguém Volta, amor Ai, como tu senta tão bem Que eu tenho saudade Daquela transa que tu tem Amor Pra voltar e eu me entregue Desculpa bem Mas não me apegue Mais ninguém Se você não dança Meu médio te balança Vem assim, vem E oi minha vida, tô aqui Nós acabou, não tem perdão Sou vagabundo, vacilão Quero voltar, cê quer ou não Responda logo, tem pouco tempo Se eu for pro morro, eu só lamento Seja fria e sincera Você é minha cinderema Seja fria e sincera Amor Pra voltar e eu me entregue Desculpa bem Pois não me apegue Mais ninguém Amor Pra voltar e eu me entregue Desculpa bem Vem assim Alô, tô me grave O moró de subaúba É o de divulgações Tamo junto Vem assim, vem Isso é o rei do faroeste O verdadeiro poca-médio Sou eu Vai pegar nunca Só dois mil e quinhentos Se Maria Só dois mil e quinhentos Toma Isso é o rei do faroeste Tô de volta Vem assim, vem Quando a noite caiu De Loura, Zona, Sul de Fuga Na favela Se jogou logo que me viu Logo que me viu Espertando o desejo De dar a xerreca GD, Cd, 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 Potência, D Louca na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me enganha Incrível Jogando a pó tranca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me enganha Oi Isso é o rei do faroeste O verdadeiro poca médio Só do balancinho, vai Toma Quando a noite caiu E Loura, Zona, Sul de Fuga Na favela Se jogou logo que me viu Logo que me viu Despertando o desejo De dar a xerreca Incrível Incrível Jogando a pó tranca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me enganha Incrível Jogando a pó tranca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Louca na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me enganha Fimaria rapaz 739-8114-3361 É o telefone do sucesso Em nome de Zé Reproduções MT Records Fimaria Achou que eu sumi, é? Tô de volta Isso é o rei do faroeste Cansei dessa de me apegar Se entregar e pá Mente bagunçada Como um lençol da minha cama Todo dia é uma diferente Dizendo o que ama Festinha na house Putaria em Sanaya Aquela que se dizia santa Tá tirando a roupa GTCD Potência É hoje que ela vai tomar Aproveita e toma Toma, toma Joga esse rabão, sua cavalona Joga aqui pro tralha que cê ama Toma, toma, toma Vem assim, vem Aproveita e toma Toma, joga esse rabão, sua cavalona Joga aqui pro tralha que cê ama Toma, toma, toma Cansei dessa de me apegar Se entregar e pá Mente bagunçada Como um lençol da minha cama Todo dia é uma diferente Dizendo o que ama Festinha na house Putaria em Sanaya Aquela que se dizia santa Tá tirando a roupa Descendo a pó tranca Chapada de Jack Dennis Loucona na onda É hoje que ela vai tomar Aproveita e toma Toma, toma Joga esse rabão, sua cavalona Joga aqui pro tralha que cê ama Toma, toma, toma Aproveita e toma Toma, toma Joga esse rabão, sua cavalona Joga aqui pro tralha que cê ama Toma, toma, toma Versão brasileira MT Records E Maria Rapaz, que lapada é essa? Tchau